Além do céu Fui preparado por Jesus Quando o dia me justificou na cruz Vivo porque Ele me amou E o que eu devia Ele já pagou E antes de subir me prometeu E eu moraria bem ao lado de você Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque a vida lá A essência do amor Muito além do céu Não há tristeza ou dor Porque a vida lá A essência do amor Nada que essa terra vale mais De morar com Cristo e o mundo não te invasas Corpo glorioso eu terei Semelhante a Ele eu confincerei Sei que nada fiz pra merecer Mas foi Seu amor quem quis me escolher E o que eu mais quero é condenar A classe de Deus e poder-lhe adorar Muito além irei Morar com quem me amou E desfrutarei Tudo que Ele preparou Tudo além irei Morar com quem me amou E desfrutarei Tudo que Ele preparou Maranata 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 Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tchau, tchau.